Olá amigos da sublimação, mais um vídeo da fortulha O vídeo de hoje a gente vai falar sobre impressora O que você pode fazer para evitar problemas com a sua impressora sublimada Antes de começar o vídeo, um recadinho rápido de praxe Estamos com promoção de caneca branca, aquela caneca topada Com aquele brilho, só a fortulha tem Está saindo a unidade em R$ 9,40 Você pagando a vista, R$ 9,40 Se você comprar uma unidade ou comprar uma caixa, o valor fica o mesmo Então aproveita porque a gente vai ter reajuste aí Muito brevemente, a fábrica já sinalizou para a gente Que vai ter aumento aí nos próximos carregamentos Para você garantir esse valor, corre aí para garantir e abastecer o seu estoque Beleza? Vamos lá, vamos falar de impressora sublimada O que eu preciso fazer para evitar problemas com a minha impressora sublimada Então eu separei aqui, um, dois, até não tem São quatro tópicos, que são os principais tópicos de problemas na utilização do equipamento Na impressora sublimada O primeiro tópico, o senhor está para a minha fila? Sim, lembrei Quando usam a impressora jato de tinta Independente se ela é sublimada, pigmentada, está usando tinta original Se é HP, se é Epson, não interessa Qualquer impressora jato de tinta A gente tem que fazer uma impressão pelo menos por semana É um indicado Por quê? Porque assim como o bico de injeção de um carro Se você deixa ele muito tempo parado Esse bico ele vai entupir Por quê? Porque a gasolina vai evaporar e vai solutificar ali no bico injetor Aqui é a mesma coisa Aqui eu tenho vários bicos injetores na cabeça de impressão Que jogam a tinta no papel Se você deixa a máquina muito tempo sem imprimir Aquela tinta está lá parada esperando você imprimir Ela vai secando, vai secando e vai obstruindo os bicos Então impressora jato de tinta A gente tem que imprimir pelo menos uma vez por semana Uma vez por semana você vai ter total segurança que não vai entupir O ressecamento Ah, mas uma vez por semana para mim eu acho muito A cada 15 dias Mas você imprima Não deixe ela se imprimir muito tempo Porque ela vai ressecar e vai entupir Esse é o primeiro ponto Deixa eu pegar aqui Vamos lá O segundo ponto Que acontece bastante É muito frequente esse problema É, o cara usa a impressora para trabalhar com sublimação Encheu e começou a imprimir Imprimir, 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 imprimir E o nível da tinta começa a baixar o reservatório Começa a baixar, começa a baixar E ele não completa o nível Ele só vai completar a tinta Quando começa a dar falha de impressão por falta de tinta Então ele deixa o reservatório secar Isso é uma falha grave Por quê? O simples fato de você chegar aqui E completar a tinta Não vai fazer a impressora voltar a imprimir Por quê? Você deixou a tinta secar Vai entrar ar dentro do sistema Aqui a gente tem um sistema de mangueiras Está olhadinho aqui mais de perto Você tem um sistema de mangueiras Que ele vai fazer a captação da tinta Do reservatório E joga para a cabeça de impressão No momento que você deixa a tinta aqui secar A tinta vai secar E começa a entrar ar no sistema Entrou ar no sistema Você mesmo que você complete o reservatório A cabeça de impressão Não vai conseguir puxar essa tinta Por quê? O sistema está completamente cheio de ar Então a dica que a gente passa é Chegou na metade Completa Nunca deixe baixar do nível da metade Se o nível da tinta chegou na metade Você completa de tinta Sempre mantenha o reservatório cheio Porque aqui ele trabalha em paralelo Pressão e sucção Eu tenho uma pressão Que é gerada pelo reservatório Que está cheio Assim como na sua casa Quando a caixa está cheia A caixa d'água A pressão no chuveiro é maior Aqui a mesma coisa Quando a caixa está quase secando A pressão no chuveiro é menor Aqui a mesma coisa Se eu deixo baixar demais A pressão ela fica muito baixa E eu tenho muita sucção Consequentemente ele começa a entrar ar Porque ele começa a sugar demais Quando eu tenho a caixa aqui O reservatório da impressora Meio Eu tenho o nível de pressão ideal Então a impressora não precisa sugar tanto Não tem o risco de dar a entrada de ar Então segundo ponto Mantenha sempre o reservatório Pelo menos na metade Você não vai ter problema aí de entrada de ar Porque se você deixar entrar o ar A gente vai ter que abrir a máquina Para poder fazer a remoção do ar manualmente Porque a limpeza não vai resolver Você tem que fazer essa sucção manualmente Beleza? Terceiro ponto Para não ter problemas de ressecamento De entupimento da máquina Você tem que usar sempre uma boa tinta Procure usar sempre uma boa tinta Porque eu vejo muito cliente Que traz a máquina para cá Para desobstruir Uma semana depois Está entupido de novo Mas o carro está sempre Qual o problema? A tinta Eu vou ter que desentupir 500 vezes E ela vai voltar a entupir 500 vezes Porque o problema não está na máquina Está na tinta Assim, voltando o exemplo do carro Imagina que você abasteceu em um posto Que a gasolina está abatizada E aí, lascou lá a injeção do carro Você leva na oficina O cara fala na empresa do injeção Aí, bota de volta O que você faz? Volta no mesmo posto A partir da gasolina Vai acontecer o quê? Vai dar problema novamente Então, uma boa tinta Vai te evitar muita dor de cabeça Lembre-se o seguinte Você está comprando isso aqui Para gerar renda Isso aqui é uma solução Para o problema que você tem Que é a falta de renda Então, eu quero agregar A minha renda Eu quero empreender Eu estou comprando isso aqui Para gerar uma solução No momento que você bota uma tinta ruim Você está comprando um problema E aí, você lhe trava aí Trabalhar Porque, primeiro Você não vai ter confiabilidade nas cores Não vai ter qualidade de impressão E você vai ter a máquina o tempo todo Parando E tupindo Então, usar uma boa tinta É primordial Assim como você usar uma boa gasolina do carro É primordial para ele funcionar Beleza? E o último ponto Que é uma coisa que pouca gente sabe Tá? Mas acontece com certa frequência É O cliente colocar a impressora De lado Da prensa Quente Tá? Isso gera um problema Grande Porque A prensa quente Torna o ambiente quente Que a máquina está E as impressoras Elas não podem estar Num ambiente Que ultrapasse aí Seus 48 49 graus Eu estou com uma impressora aqui Com minha máquina aqui A 200 graus Essa temperatura Ela vai azalar aí Ao lado Então Nunca deixe A sua impressora Do lado De uma prensa Principalmente prensa plana Porque a temperatura Vai afetar aí A cabeça de impressão Tá? Porque você mantém O ambiente muito quente E vai ter problemas aí Na hora da impressora Fazer a impressão No papel Então Sempre deixa Ela longe Tá? Não precisa botar Em outra sala Não Mas deixa aí Dois Um metro e meio Dois metros Longe Da prensa Pra poder A prensa Não interferir Na temperatura Do ambiente Da impressora Porque se você Deixa muito colado Você vai ter problemas Na hora da impressão Beleza? Então Foram essas quatro dicas Tá? Se você quer adquirir A impressora A prensa A tinta Vem se bora Pra capa faltura Que a gente tem tudo Tranquilo? Nossos contatos Estão aí na descrição Do vídeo Se você Tá assistindo até agora Porque gostou do conteúdo Então Segue a gente no Instagram E se inscreve aí No Youtube E marca notificações Que toda semana Tem um, dois vídeos aí Sobre o assunto Abraço